A velha maluca é duida A velha maluca é sábia A velha maluca não sabe o que faz A velha maluca é santa A velha maluca é bruxa A velha maluca já viu coisas demais A velha maluca é duida A velha maluca é sábia A velha maluca não sabe o que faz A velha maluca é santa A velha maluca é bruxa A velha maluca já viu coisas demais A velha quando era moça queria ser diferente Zombava dos pretendentes Queria não se casar Casou com a filosofia Dormiu com a literatura Pra harmonia fiz jura E o resto eu não sei contar A velha maluca é doida A velha maluca é sábia A velha maluca não sabe o que faz A velha maluca é santa A velha maluca é bruxa A velha maluca já viu coisas demais No dia que ficou velha No dia que ficou velha A moça ficou contente Pra ela era indiferente Foi bom pra se libertar Foi bom pra se libertar Da escravidão Da beleza No dia que ficou velha No dia que ficou velha A velha maluca é santa A velha maluca é bruxa A velha maluca já viu coisas demais A velha maluca é santa A velha maluca é santa a velha maluca é bruxa No dia em que ficou velha A moça ficou contente Pra ela é indiferente Foi bom pra se libertar Da escravidão, da beleza Do empenho em viver bonita E ser a velha esquisita Maluca de arrepiar A velha maluca é doida A velha maluca é sábia A velha maluca não sabe o que faz A velha maluca é santa A velha maluca é bruxa A velha maluca já viu coisas demais É Cuidado que a velha é maluca Segura essa velha maluca A velha maluca não sabe o que faz Sabe o que faz Cuidado que a velha é maluca Segura essa velha maluca A velha maluca já viu coisas demais É A velha maluca já viu coisas demais 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 Obrigado.